Hoje eu vou falar de uma série que eu não sei como que eu ainda não tinha feito vídeo sobre porque é a série da vida, é a série que eu me apaixonei eu vou falar sobre Penny Dreadful Quem me indicou essa série foi o Carlos Aras, que trabalha comigo lá na Jovem Pan ele vai me explicar um pouco das razões pra ele ter me indicado e pra ele gostar tanto também dessa série Paulinha, eu sabia que você ia gostar de Penny Dreadful primeiro porque é uma série cheia de mistérios, e bom, a gente gosta de mistério segundo porque ela é muito bem produzida e reúne todas aquelas histórias que a gente gosta tipo o Frankenstein, o Dorian Gray e por aí vai e o terceiro, e acho que esse é o fundamental, tem Eva Green, que tá excelente e quem não gosta de Eva Green? Realmente a Eva Green, que interpreta a Vanessa Ives, é o ponto altíssimo dessa série é o que fez eu me apaixonar por Penny Dreadful a personagem dela é uma típica possuída pelo Demo, mas ela não é tão típica assim porque no fundo ela tem um lance do bem e ela é a força motriz que une todos os personagens como o Carlos Aras explicou aí, alguns históricos, né, Dorian Gray a gente tem também o personagem do Timothy Dalton, que é como se fosse um pai ali da história, né que junta todos eles, a gente tem o Josh Harnett, gato, que faz o lobisomem tem o Dr. Frankenstein, tem o próprio Frankenstein, né gente, é uma história realmente muito incrível, mas tudo, tudo isso gira em torno da grande estrela que pra mim é a Eva Green fazendo a Vanessa Ives outra coisa bem incrível de Penny Dreadful é que no primeiro episódio, quando você assiste ele é bem aterrorizante, bem mesmo, assim, até eu acho que ele passa um pouco do ponto do quanto você vai sentir de medo nos outros episódios então se você tem medo de terror de verdade e se você ficar muito assustado com o primeiro episódio fica calmo, porque depois a série não é só isso eu acho que tem vários pontos positivos em relação à reconstituição de época ótimos diálogos e aí tem a parte chata de Penny Dreadful, que ela só tem três temporadas sim, enquanto os fãs estavam esperando muitas aventuras desse pessoal eles resolveram, disseram que já tinham resolvido por ponto final e Penny Dreadful realmente tem só três temporadas mas isso também é um ponto positivo, né, porque que nem eu que tô lá no Walking Dead, ó tô lá em Game of Thrones, tentando, né, chegar onde tá todo mundo Penny Dreadful você mata rapidinho, é super envolvente, é bonita de ver não dá tanto medo assim, mas dá um medinho que é maravilhoso tem diálogos incríveis e retrata uma época bem louca bem maluca agora pra quem gosta de bruxa, realmente vai ser muito divertido porque a Vanessa Ives, além de ter envolvimento com o demo, é também um pouco bruxa enfim, ela é a grande estrela e eu acho que você tem que conhecer Penny Dreadful depois você deixa aí o que é que você achou nos comentários não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima!